No novo tempo A força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que vossa esperança Seja mais que finança Seja sempre um caminho Que se deixa herança O novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na luta Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo No novo tempo Pra que vossa esperança Seja mais que finança Seja sempre um caminho Que se deixa herança Que se deixa herança Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra cantando na graça Fazendo uma raça pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixe a herança Num novo tempo Seja sempre um caminho Seja sempre um caminho Seja sempre um caminho